Quebra! Oh, Dremon! Pão de amor! É só forró! Vi você de longe numa praça sem ninguém Me aproximei pra ver o que estava acontecendo De cabeça baixa com seus olhos vermelhos Te dando chorar por alguém que não ligava pra você Não fica assim, seu amor está aqui Esquece esse alguém que te ama sou eu Não vai mudar, não dá pra encarar Eu gosto dela e ela ama o outro alguém Chalala, chalala, xalala Chalala, xalala Chalala, xalala Vi você de longe numa praça sem ninguém Me aproximei pra ver o que estava acontecendo De cabeça macha com seus olhos vermelhos Te dando chorar por alguém que não ligava pra você Não fica assim, seu amor está aqui Esquece esse alguém que quem te ama sou eu Não vai mudar, não dá pra encarar Eu gosto dela e ela ama o outro ao bem Não fica assim, seu amor está aqui Esquece esse alguém que quem te ama sou eu Não vai mudar, não dá pra encarar Eu gosto dela e ela ama o outro ao bem Não fica assim, seu amor está aqui Esquece esse alguém que quem te ama sou eu Não vai mudar, não dá pra encarar Eu gosto dela e ela ama o outro ao bem Não vai mudar, não dá pra encarar Legenda por Sônia Ruberti